Olá Inês Muito obrigado por teres acedido à nossa entrevista Para o site Festivais da Canção Estamos aqui com mais uma Das intérpretes, autoras e compositoras Do tema, o tema Fim do Mundo Que vai fazer parte da segunda semifinal Inês Começando com a primeira pergunta O que significado tem para tipizar o palco do festival? Olha, é uma honra enorme Eu de facto estou ainda um bocado A processar isto tudo O que me está a acontecer Porque é uma enorme oportunidade para mim Uma artista completamente nova E independente E comecei isto muito recentemente E para mim é um passo gigante Aliás, eu estava aqui e de repente, pumba Fui parar ali ao palco do festival Só para Habituar aqui às pressões Mas de facto foi uma surpresa enorme E foi um Grande passo para mim É um grande passo para mim estar no Festival da Canção Tenho acompanhado o festival Nestes anos mais recentes E de facto estou muito feliz com esta oportunidade Para mim vai ser uma honra E é uma ótima oportunidade para mostrar a minha música Não só a do festival Mas também os trabalhos que eu tenho feito O meu primeiro EP Outras coisas que eu tenho feito E que vou fazer daqui para a frente E é um grande ponto de partida E estou muito feliz Ok, obrigado Segunda questão Portanto, tu és uma das autoras Que vem por a livre submissão O que é que levou a participar no Festival deste ano? Olha, eu vou ser sincera Foi uma maneira que passou assim um bocadinho por mim Eu não estava Aqui a questão do Festival da Canção Estava muito Era um tema que para mim estava muito longínquo Não me via de repente Assim na minha cabeça Muito sinceramente Honestamente não me estava a ver já no Festival Mas o meu manager disse Olha, falou assim Para o ar Disse, olha Fixa era tu participar Vê lá se te lembrares de alguma música Porque eu tinha algumas músicas já feitas Que podia ter Podia ter mandado Assim, só por mandar Mas de facto Foi um dia específico Que eu me lembro Tenho mesmo memória Estar na minha sala Estar na minha casa A tocar piano A tocar outras coisas Que nada tinham a ver E surgiu aqui o tema principal do piano Que está na música E depois eu pensei Olha, vou mesmo fazer isto Vou aceitar este desafio Estou a acreditar muito nesta canção E no que eu estou a fazer E de facto correu muito bem Eu acreditei tanto Acho que eu acreditei tanto E toda a gente à minha volta Os meus amigos principalmente Que são um grande apoio para mim Eles quase manifestaram O mundo Manifestaram para o mundo inteiro Esta música tem que ir para o festival Esta música tem que ir para o festival Mas de facto A minha cabeça Pensava São imensas músicas Cada vez Cada ano que passa São mais músicas Então eu pensei Não tenho hipótese nenhuma Mas vou fazer com que isto seja Especial para mim Vou fazer esta música Vou dar tudo de mim Vou mesmo Então pensei em todos os pormenores Esta música foi especialmente pensada Para o contexto do festival da canção Porque é uma música muito diferente Das outras que eu tenho Claro que tem muito de mim Mas foi especialmente pensada Para este palco Isso posso dizer E quando recebeste o telefonema da RTP A dizer que tinhas ficado selecionada Como é que reagiste? Olha Eu vou ser honesta Eu fiquei muito mal disposta Foi Porque fiquei tão contente E senti Sentia-se umas Umas emoções Que eu nem sabia que existiam De felicidade extrema E de nervosismo E de Pronto Eu realmente fiquei fora de mim Eu estava completamente Noutro mundo Liguei ao meu pai Liguei ao meu irmão Liguei ao meu manager Liguei aos meus amigos Assim mais próximos E E eu própria A dizer a notícia Nem estava a acreditar Para mim foi um milagre E foi alguma coisa De muito especial Que aconteceu no universo Para esta música passar Mas de facto Acreditaram na minha música E recebi o telefone Do Nuno Galpim E Comecei logo a chorar Foi isso uma coisa Foi repentino Porque eu sabia que Queria ser revelado Naquela semana E foi mesmo no último dia Foi mesmo ligaram E quando disseram Inês Apenas Aí eu Caiu-me tudo Pronto Fiquei Ok é sério Vai mesmo acontecer Isto agora é que vai ser Acabou o palhaçado As expectativas é que tens Para o festival deste ano Inês Passa a tua canção Olha eu confio muito A minha canção Porque como ela foi escolhida Foi assim um bocado Um voto de confiança Da RTP E que eu penso assim Para mim Fogo ok Se esta música passou É porque tem potencial E está aqui por algum motivo E de facto A música tem muita força A música tem uma mensagem De amor tremenda Tem uma mensagem De Acho que de esperança também E de Apesar de ser De falar do fim do mundo A grande mensagem É aproveitarmos Os momentos Com quem nós Realmente Sentimos que nos faz bem Com as pessoas Que nos abraçam Como nós somos E que não nos limitem E então Para mim Fogo Esta música É mesmo muito especial E de facto As expectativas que eu tenho É assim Espero divertir-me Espero cantar bem Espero fazer Uma atuação Que as pessoas Se recordem Com as limitações Que nós temos também Da RTP Porque nós não temos Todo o material Do mundo Mas com aquilo que há Eu espero fazer Uma performance Gradual E crescente Ao mesmo Ao mesmo nível da música Para mim a música É mesmo Fortíssima Ok Portanto Estavas aí a falar Um bocadinho da letra Não é? Da música Da mensagem Que transmitia A minha próxima pergunta Era mesmo essa Que mensagem é que está Patente neste tema Afim do mundo Olha Primeiro Eu acho Quando fiz esta letra Eu pensei Mesmo Numa letra Que fosse Portanto Com a qual As pessoas Fossem relacionar Numa primeira Instância E que falasse do mundo Que fosse um bocadinho Mais universal Nesse aspecto E que também Fosse uma mensagem De amor E de E de Afeto E carinho E ao mesmo tempo Que fosse assim Uma realidade Um bocadinho distópica Porque há muitas coisas Na letra Que falam É um fim do mundo Mas ao mesmo tempo É um fim do mundo leve Não é um fim do mundo Muito caótico Eu falo Claro Eu faço referência À Bíblia Eu faço referência Ao Apocalipse Isso são tudo São tudo características Do meu songwriting Da minha maneira De Comunicar As coisas Que eu quero dizer De uma forma Diferente E original Acho que é isso Que nós todos Procuramos Mas de facto Há coisas Que fazem parte Que eu tenho na letra Que fazem um bocado Referência À natureza E ao próprio mundo Que está um bocadinho Do avesso O mar na dor Contra a corrente Isso nunca na vida Vai acontecer Mas de facto O fim do mundo É tão Tão ilusório E tal E uma realidade Tentei criar Uma imagética Um bocadinho diferente O fim do mundo Um bocadinho Aos meus olhos E de facto A grande mensagem É que com a pessoa Quem nós gostamos E com as pessoas E não estou aqui A falar propriamente De uma relação amorosa Estou a falar mesmo De pessoas Que façam sentido Para nós E de energia Da energia Que nos faz bem Dos amigos Que nos fazem bem Da família Todas as pessoas Que me façam bem Contigo O fim do mundo Não interessa Se eu estiver rodeada Dessas pessoas E isso é a grande mensagem Que eu acho Que também é uma mensagem Bastante bonita Sem dúvida Sem dúvida Acho que deve ser É a verdade Odiar-nos de pessoas boas E que nos querem bem Falando da composição Como é que foi O processo criativo Deste tema Já falaste aí no piano E em que género musical É que podemos incluir O teu tema Se é que existe Olha De facto Isso é sempre O meu dilema De um projeto Em que género É que isto se coloca Mas de facto É um pop alternativo Um pop Não tão menos stream De facto Tem alguns Pormenores Que eu diria Que são Únicos E que são diferentes E daí Falar tanto Na criatividade Acho que o piano Tem um forte impacto Nesta música E de facto É um bocadinho difícil Ficar indiferente ao piano Porque ele tem uma Tem uma presença Muito rica E faz parte Dos quase três referões Que esta música tem É quase um referão É uma parte instrumental Muito Na minha opinião Muito rica E que eu também Devo desde já Agradecer A Great Dane Studios Quando eu gravei a música E ao Choro Foi o produtor Da canção Que foi muito paciente Com o meu profissionismo Nisto tudo E o processo criativo Foi muito engraçado Porque de facto Começou tudo no piano Como a maioria Das minhas canções Mas eu comecei Pela parte Que não tem letra Pela parte Que não tem melodia Pelo piano Comecei mesmo pelo piano E depois é que fui acrescentando Aquela parte mais calma No início E depois no fim Eu sabia que tinha que explodir Que tinha que Tinha que ter a minha voz Que é quase um grito No fim Porque eu não tenho Propriamente letra No final da música É muito rico Instrumentalmente Harmonicamente E as melodias Também que eu arranjei Para a canção Acho que são Acho que são muito variadas E não são muito São muito unexpected Não são uma coisa Que à primeira A pessoa vai cantar E é uma música Que ouvimos calhar na rádio Não É uma música diferente Eu tenho noção disso Mas acho que é um bocado Estranha-se Depois entranha-se E tenho tido esse feedback E tem sido Tem sido incrível Essa recepção A essas partes mais Instrumentais Que não se ouvem Tanto no mainstream E no pop Mainstream De agora E é isso Foi este o processo Praticamente Olha Na Eurovisão E falando agora Da tua apresentação Em palco Na Eurovisão E no festival da canção Estão permitidos Seis elementos Em palco Portanto Irás estar tu A nossa questão é Será que Estará mais alguém contigo Se sim Se quiseres revelar Se sim Quem é que irás estar contigo E a fazer o quê Digamos assim Olha Posso revelar Não vou estar sozinha Apesar do meu nome Serem apenas Não estou sozinha Em palco Nem poderia estar Trago comigo Duas pessoas Que vão estar em palco Portanto Somos três E o que é que elas vão fazer Pode-se imaginar Algumas coisinhas Posso dizer Que tenho um piano E que essas duas pessoas Vão estar São quase As minhas As minhas memórias Elas vão representar As minhas memórias E não Não posso revelar Muito mais É uma atuação Muito mais Forte e intensa E acho que É esperar para ver Acho que assim É que mete piada Mas pronto Somos três Ok Então é meio luta Três mulheres Posso dizer Que somos três mulheres Também é bom Também é bom Dar voz às mulheres Sempre Sempre Não é? Claro Pronto Falando ainda Também da apresentação Em palco Ultimamente Não é? Tanto na Eurovisão Como no festival Na Eurovisão É todo um palco maior Não é? Também A imagem O espetáculo Assim tem contado Conta muito Não é? O aspecto visual Das coisas O que é que podemos esperar Desta tua atuação Neste âmbito Neste aspecto Mais cénico Mais visual Claro Olha O que eu posso dizer É que De facto Está a haver Uma atuação Preparada há muitos meses Com uma equipa Excelente Com uma equipa Que é da minha terra Que somos todos de Leiria Praticamente Tirando um ou dois elementos Mas Está a ser estudada Ao pormenor Há muitos sincronismos E espero que haja E que se consiga fazê-lo Realmente Eu ainda não comecei Os ensaios na RTP Mas Mas de facto Há essa urgência Nos sincronismos Rítmicos Que existe na canção Porque a canção Tem muitos contrastes E muitos ritmos Diferentes E a atuação Irá acompanhar Essas diferentes fases Da música Também Em relação a mais Questões assim De estética Acho que Todas temos um Outfit Impactante Eu acho que Tanto elas Como eu Eu claro É sim Posso dizer que a roupa Está a ser feita Estou a trabalhar Com uma stylist Incrível Que é ser fantástico Estou a trabalhar Com o Luís Com o Luís Capela Que é o designer Ok Desculpa Interrompi-te Eu estava a dizer Que a minha próxima Questão Era sobre isso Sobre o styling E sobre o estilista Repete lá os nomes Que não Olha Estou a trabalhar Com a ser fantástico Que é a Sara Soares Ela tem um trabalho Incrível E podem Eventualmente Espreitar o trabalho dela Que ela trabalha também Com um designer Muito amigo dela Que é o Luís Capela E Agora espero Não me estar a enganar No nome Mas é Luís Agora o apelido Esqueci-me Mas não sei se ele é Oliveira também como eu Ah Eu penso que sim Pronto Mas de facto Tem havido esse trabalho De pensar numa imagem Impactante Obviamente E não ser uma coisa Mais Despercebida Eu acho que é uma Imagem impactante Não posso revelar muito Mas sei que a roupa Estamos a trabalhar Na roupa De raiz E isso vai ser Muito giro ver Nós também É assim Eu acho que A canção Vim de um todo E todas as pessoas Que fazem parte dela Devem de ser mencionadas Por isso é que nós também Fazemos esta questão Porque às vezes Há músicos Há elementos de palco Há tudo E eu acho que isto é importante Também Todas as pessoas Terem voz Entre aspas Na canção Não sei o Carmo Só no intérprete Não é Porque há todo um conjunto De pessoas Que estão Claro E que fazem todas As maquilhagens Hoje E que fazem Exatamente Exatamente Os cabelos Maquilhagem Posso te lançar A Dela Pereira Que está a fazer os cabelos De Olinda Capitão Eventualmente Vocês vão ver isso Nas minhas redes Também faço questão De obviamente Referir Toda a equipa Porque sem eles Eu não seria ninguém Nem vou ser ninguém Nesta atuação Sem dúvida Tenho noção disso Acredito sim Nós enquanto saio Também gostamos De dar voz A toda a gente Pronto Os nomeados Inês Olha Falando agora Dos festivais da canção Estes acompanhado Dos festivais da canção Quando é que fiste O último festival Que memórias É que tens Dos festivais mais antigos Fala-nos um bocadinho disso Posso falar daquele Em que eu participei Ou é a próxima Era para depois Mas pronto Fala no geral E depois já falamos do outro Pode ser Ok Olha Tenho acompanhado Assim Portanto Há quatro anos atrás Que eu acompanho Um bocadinho mais Com Assiduamente E Eu tenho notado Uma grande evolução No que toca A produção da RTP E a produção Do festival da canção Acho que eles estão Com equipas Cada vez melhores De ter feito A Eurovisão Em Portugal Foi assim Um grande teste A Portugal E E aos nossos Pronto A toda a nossa produção A técnicos de som Técnicos de luz Staff Etc Mesmo os próprios Apresentadores Neste caso Acho que foi uma grande Uma grande lição De como Também somos capazes De muita coisa Acho que há muitas vezes Esse erro De acharmos que Que temos menos possibilidades Ou que não somos Um país tão rico Ou que não somos Um país Com tantas capacidades Mas de facto Temos pessoas Muito talentosas No nosso país E que muitas vezes Têm que ir Infelizmente Trabalhar para fora E estão a trabalhar Com grandes artistas Internacionais Como é o caso Eu penso Agora não sei o nome Do produtor musical Acho que era mesmo Que teve na Eurovisão Que trabalha Às vezes Nas outras Eurovisões Há pessoal português Que lá está E que a Eurovisão Feita cá em Portugal Foi um grande marco Eu acho Na história Da música portuguesa E o Festival da Canção Tem a ver Obrigados Com a organização Da Eurovisão mesmo Foi a EBU Que foi uma das melhores Eurovisões De sempre Em tudo Portanto E foi Para já Tivemos um cenário Lindíssimo Fantástico Mas isso já depende De país para país Não é Agora Todo o resto Foi mesmo Eu estive lá Estive lá dentro Da Eurovisão E sei E sei que realmente Os elogios foram muitos E ainda bem Porque acho também Lá está a ideia Um bocadinho preconceituosa Que os portugueses São sempre um bocadinho diminuídos Não são capazes De fazer as coisas Por vários entravos Até do nosso próprio país E realmente Isso aconteceu Desculpa Está a interromper Não, não Sem problema Não Por isso é que eu acho Que de facto O Festival da Canção Tem evoluído cada ano E isso acho que é notório Que se nota Mesmo artisticamente Os próprios artistas Acho que Estão cada vez A esmerar-se mais Nas atuações E nas Pronto Nas performances E nas músicas E nas músicas Também que levam E o estilo Acho que o Festival Tem dado Mesmo Uma oportunidade De pisar o palco Vários estilos E várias Várias coisas Que existem em Portugal E assim Se quiser assim Pessoas do Festival Que eu acompanhei Que eu gostei imenso Por exemplo Acho que o Conan Osiris É um artista Absolutamente brilhante Um artista Completamente fora da caixa Que marcou A surma Obviamente Claro tenho a Mar Que é uma das grandes Inspirações Para mim Assim mais a nível Mesmo pessoal No meu estilo A Mar É uma pessoa Que eu ouço Desde sempre Desde sempre mesmo Então quando ela ganhou O Festival Fiquei mesmo Muito contente Agora há assim Mais coisas Também me lembro assim Da Senhora do Mar Foi assim Uma referência Que eu tenho Na minha memória Da Eurovisão Que eu fiquei Uou Esta música é potentíssima Nem sei como é Que não ganhámos Sinceramente Porque aquela música Era escondosa Claro que depois Temos todas Temos todas As músicas antigas Que ficaram na história E que são sempre Relembradas Na própria No próprio No próprio programa Não é? E que artistas vão Vão cantar As outras Fernando Toro Etc E eu acho isso Muito bonito Estarmos a relembrar E fazer questão De dizer que estas músicas Marcaram a história Do Festival em Portugal E então é isso Eu tenho acompanhado E gosto muito Gosto imenso Este ano vai ser muito especial Para mim obviamente Não estou a ver Mas estou lá Estou lá Que é uma sensação Boa Mas Sim E por falar Estás lá Portanto Tu já estiveste lá Não é? Em 2019 Porque foste um dos elementos De palco Uma das curistas Que acompanhou a Surma No tema Pugna Fala-me um bocadinho Dessa experiência De como é que correu O Festival 2019 Como é que foi Ir para o Timão Depois para a Grande Final Olha Essas duas Essas duas Atuações A semifinal E a final Marcaram-me imenso Porque a primeira semifinal Nós ganhámos a semifinal Com 12 pontos E não Ninguém estava À espera daquilo Nem a própria Surma Eu tenho mesmo momentos Muito marcantes Na minha memória De estarmos na Green Room E Deus estar a dizer À Débora À Surma Estar a dizer Fogo A tua música Teve um impacto Mesmo bem grande Estou mesmo a acreditar nisto Eu acho que o público Delirou Com a performance E ela própria Nem acreditou Quando surgiram os resultados E que o público Acolheu aquilo De uma maneira Porque é uma música Completamente fora da caixa Completamente Out De todas as outras Que estavam nesse ano Também um bocadinho Em concordância Aqui com o Corno Na Osiris Que marcou imenso esse ano E por isso é que ganhou Porque acho que muitas vezes É mesmo Não é só a canção É tudo É toda uma atitude É toda uma performance Tudo faz parte Tudo E acho que tem sido Sempre canções A representar Portugal Que fazem sentido Com as fases Do país Também Não sei Não sei Eu pelo menos sinto sempre Que Portugal escolhe as músicas Sempre com muita emoção E com muito sentimento E há músicas que marcam Mais do que outras E está tudo bem Mas também há músicas Que às vezes nem passam E que não ganham E que depois Ganham vida Noutros contextos E noutras coisas em Portugal Mas tenho imensas memórias E depois em Portimão Foi a loucura Foi absolutamente A loucura total Porque Portimão É Portimão Estava um tempo Excelente Estava toda a gente A curtir Digamos assim Estava toda a gente animada O grupo era espetacular Nunca mais me esqueço De tomar o pequeno almoço Ao pé do Júlio Isidro Para mim Era uma coisa Que nunca ia acontecer na vida E de estar ao pé do Matai Que é um senhor Um senhor em palco E um senhor Ele é absolutamente Uma ótima pessoa Depois assim Coisas que eu me lembro mais Ai, nesse ano Foi tanta coisa Foi tanta coisa mesmo Agora de repente Estava a dar sim uma branca Alguma história assim Que lembres Curiosa Que tenha acontecido Em Bastidores Ou assim Posso esconder Eu lembro Sim Eu acho que Tenho muitas histórias Com a Surma A Surma Estava super nervosa E enganar-se Já nem me lembro Eu tinha-se enganado no quarto Já estávamos a entrar Para os quartos De outras pessoas Que não era o nosso Porque ela estava Com uma pressão em cima Muito grande E lá estava Por ser uma música diferente E lembro-me De eu também De várias coisas De camarim De eu De eventualmente Eu Que fazia a parte Da letra Com a Surma Em palco E de eu estar A ensaiar E o cameraman Vir contra mim Num dos ensaios E nós rimos bastante E eu estava sempre A rir-me Porque achava Que isso ia acontecer Quando fosse Em direto E depois o público Muito estar lá Em palco E o público Em Portimão Foi uma loucura Nunca vi Nunca vi nada assim Foi mesmo A Mariana Bragada Que neste momento Agora é a meta Mariana Bragada Tinha uma música Muito, muito gira Que também gostava imenso Assim mais De repente Não me ter lembrado Mas Que eu confundo Os anos todos Mas já foi há tanto tempo Mas foi espetacular Foi espetacular Então é assim Posso-te dizer Que o meu primeiro festival Foi em 91 Portanto Foi há mais tempo ainda Não convém Eu tenho uma memória De ilusante Mesmo, mesmo, mesmo Mas pronto Assim Com a Débora Com a Surma Foi mesmo Foi representar Uma canção Completamente diferente E ter um feedback Absolutamente genial Quando começou A semifinal E a final As pessoas nem sabiam Que música Que era E foi De facto Foram momentos Muito bons E depois lembro-me Perfeitamente Conhecer Ter a minha Primeira interação Com a Cláudia Pascoal Nesse ano Em 2019 De irmos ao McDonald's De ela lançar De ela lançar o primeiro single Nessa altura Que ela foi lá Cantar o primeiro single Ter e não ter E foi Ou seja Tudo isso agora Eu penso Uau Que espetáculo De momentes De volta a comentar Não é? Está lá também Contigo O quê? A Cláudia Que este ano Está outra vez A concorrer também É giro É giro E foi E foi maravilhoso Voltando então Ao teu tema Vamos falar aqui Mais um bocadinho Portanto A RTP Continua a optar Por um modelo De votação Em que 50% É por teléfoto Não é? E os outros 50% Por um júri de sala Concordas com este modelo De votação? Porque estes modelos De votação Dependem de país Para país Eu concordo Sim Eu concordo Eu acho que Eu acho que se deve Dar a mesma oportunidade Tanto a um jurado Ou pessoas que são Escolhidas como jurados E ao público Eu acho que Acho que naturalmente A música deve ser escolhida Pelas pessoas Que Portugal Que a ouvem E que irão ficar Orgulhosas da canção Escolhida E devem Lá se está Como qualquer outro voto Na política Etc Eu acho que as pessoas Devem ter esse direito Também de poder escolher A canção que querem Que represente o próprio país Portanto eu concordo Plenamente com essa votação E até acho bom Para os artistas também Ter esse apoio Dos jurados E do público Claro Ok Montaste hoje Um videoclipo Do teu tema Fim do Mundo Um videoclipo Bastante interessante O que é que tu O que é que tu pensaste Em transmitir Quando estavas a fazer Este videoclipo? Primeiro Eu tenho que já dizer Que agradeço Aqui para já mencionar A Casota Collective Que é um coletivo De pessoas Absolutamente loucas Da cabeça De literaria Que trabalham Muitíssimo bem Elas fizeram Também recentemente A Casota fez também O vídeo da Surma De um single dela E que podem ver O trabalho deles Eles são espetaculares E também são artistas De música Portanto eles têm Uma criatividade Uma sensibilidade Para as coisas Neste caso Para o vídeo Que eu adorei Trabalhar com eles Depois chamei também Um monte de figurantes Amigos meus Que foi muito importante Para mim Lá está Aqui uma grande importância Mesmo dos meus amigos Na minha vida Pessoal E também artística E acho que eles também Têm um papel nisto E então quis Trazê-los para o videoclipo Para ficar marcado Também um bocadinho Na minha Na minha história Na minha própria Carreira Entre aspas Eles tiveram Mesmo Um papel importante Num videoclipo Gosto muito do vídeo Passei um frio Que Vou jurar Para nunca mais Foi feito Nesta altura E realmente Tenho estado Pronto Naquele dia Estava um dia mesmo Absolutamente Estava um frio Que eu nem vou Nem vou comentar E tive mesmo Muito tempo na rua O vídeo passa-se sempre No exterior Mas a mensagem Que eu queria passar Era assim Uma mensagem Um bocadinho mais leve Era um fim do mundo Um bocadinho mais De esperança E com momentos Mais divertidos Têm a presença Da taróloga Que está a ver As cartas E está a ver E realmente Eu já sei Eu estou muito tranquila Porque eu já sei Que o mundo vai acabar Mas lá está Estou com as pessoas certas Portanto Para mim É quase um ritual Do fim do mundo O fim do mundo vai acabar Mas nós estamos todos aqui Com luzes E com E super felizes Estamos todos juntos E então Era essa mensagem Um bocadinho mais Mais De esperança Lá está Estou-me a repetir Mas é um bocadinho Essa a mensagem E de amor E que depois Irá contrastar Com a atuação Com a performance No sábado No festival mesmo Vai ser bastante diferente Ok E nós também Divulgámos já O teu vídeo Portanto Espero que toda a gente Veja Porque está realmente Um vídeo muito bem conseguido Parabéns Olha Que isso provavelmente Poderá acontecer Portanto Eu vou tirar a Cláudia Daquí da equação Gostava muito Ter uma música Com o Evandro Muito sinceramente Assim Gostava Ou com o Edmundo Inácio Acho que são as pessoas Com as quais Eu me identifico mais Estão os dois Estão os dois na tua semifinal Portanto é ótimo É ótimo Vamos olhar Só Olá Eu sei que estamos a conversar Mas Vamos fazer uma Colaboração Sim Inês Completa a frase Representar Portugal Em Liverpool Seria Seria a maior loucura Da minha vida Mas seria Mas uma loucura boa Uma loucura excelente E a ser Eu nem tenho palavras Como é que seria Representar Portugal Em Liverpool Não Seria mesmo Uma loucura Era uma loucura Na minha vida De facto Ia marcar a minha vida Para sempre Poderá ser E o meu trabalho Poderá ser Vamos esperar Nunca Eu vou Fingers crossed Até o fim Isto é fingers crossed Até o fim Nunca se sabe Eu não digo nada Olha Eu já vi O que já aconteceu Ao longo destes Trinta e tal anos Que eu já sigo o festival Portanto olha Eu já dou tudo De barato Sempre Pode acontecer Qualquer coisa O menos espectáculo Mas pronto Inês olha A última questão Não é uma questão É deixar-te aqui Um bocadinho Para tu falares Do que tu quiseres Apelares ao voto Falares mais um bocadinho Sobre a tua música Pronto Está à vontade Para os teus fãs Os nossos leitores Também conhecerem Um bocadinho melhor Olha Distribuído à ordem Estribuído à ordem das canções Mas vai ser a canção Número 6 E podem votar No dia 4 de março Quando virem as atuações Todas Votem nos vossos preferidos Não só Num Votem a mais Votem naqueles Que vocês acham Que merecem E que trabalharam E que possa ser Uma canção Que represente Para vocês Portugal Da melhor forma E ouçam as minhas Outras canções E o meu trabalho Tenho tudo no Instagram Inês apenas No TikTok também Portanto sigam Sigam E vejam o videoclip Porque de facto Estou muito orgulhosa E acho que vai ser espetacular Obrigada Olha Muito obrigado Pou-te a disponibilidade Inês E muita sorte Para sábado Para que depois Alcance o outro sábado A seguir Que é Para já Eu acho que é Primeira vitória Não é? E depois então Logo se vê Primeira vitória Passar de cima Tem que ser Olha Muito obrigado Tem que ser Vamos ver Vamos ver Eu acredito Eu acredito Muita sorte Inês E obrigado Obrigada Obrigada